Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um projeto que com certeza ajuda todo mundo que tem oficina não importa que tipo de oficina seja pra fazer esse projeto eu vou usar todo o material reciclado, inclusive um motor de tanquinho pra você saber como eu fiz o meu projetinho, eu te convido pra que você assista o vídeo até o final mas atenção, se você também quiser fazer esse projeto assista até o final e não pule nenhuma etapa pra pegar todos os detalhes e tá aplicando aí no seu projeto aí que com certeza vai ficar melhor do que o meu te garanto, é muito fácil fazer, tá legal? Bom, e pra você que passa aqui agora e não me conhece, eu sou Edson Cunha seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado por nos assistir quero aproveitar e convidar você pra participar da Mega Feira de Robismo que vai acontecer entre os dias 6 e 7 de julho no Tênis Clube Paulista eu vou estar lá no dia 7, no domingo se você quiser me conhecer e bater aquele papo, é só me procurar se bem que eu não sou lá grandes coisas não mas se quiser conversar, eu tô por lá, tá legal? pessoal, pra você fazer parte dessa festa eu vou deixar um link na descrição do vídeo onde você vai clicar e vai obter todas as informações necessárias pra você adquirir o seu convite e pra ganhar desconto na compra do seu convite, é só informar que viu aqui que você vai ganhar aquele descontinho bem bacana, tá legal? quero também dizer que todo o conteúdo desse canal tem o apoio tem o oferecimento da marca UD UD e da Dry Leves que são produtos pra marcenaria e construção civil pra você conhecer toda a linha de marcenaria que é a linha UD UD é só você acessar agora mesmo o site www.escutoveio.com que você encontra no topo dos comentários fixado e também na descrição do vídeo agora, vai fazer a sua compra e quer ganhar desconto? então é só informar o cupom do canal que é o cupom MAREDES5 fazendo isso, o seu desconto é garantido na compra de qualquer produto que você adquire tá legal? agora vamos pro vídeo e vamos ver qual é esse projeto ah, tô esquecendo, nesse vídeo eu vou precisar da sua ajuda assista ao vídeo e veja qual é a ajuda que eu preciso de você bom pessoal, vamos então dar início ao trabalho de hoje como vocês observam, eu tenho aqui ó, vários pedacinhos de MDF todo esse material vai ser usado no nosso projetinho um projetinho simples de fazer, mas que com certeza pode ajudar muita gente tá pessoal? bom, vou passar primeiro aqui pra vocês as medidas das peças eu tenho aqui ó, uma peça de 5 por 5 duas peças de 10,5 por 5 uma peça de 12 por 5 duas peças de 6,5 por 5 e uma peça de 9,5 por 5 ok? então essas peças aqui elas vai ser montada eu tenho aqui uma outra peça de 16 por 16 e pra começar eu vou então fazer a marcação nessa aqui de 16 por 16 pra fazer a marcação eu vou primeiro achar o centro dela aqui ó o meu gabarito de centro centro achado agora eu vou arredondar os campos marcar pra arredondar os campos então eu vou arredondar os campos então eu vou arredondar os campos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colar. Para colar eu vou usar cola instantânea UD UD 3 em gel. Na minha opinião, uma das folas boas para quem trabalha com madeira. Vamos lá. 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 Pronto, pessoal. Essa parte aqui tá feita. Vamos lá. Vamos lá. Pronto pessoal, agora essa parte aqui tá ok. Agora sim, agora a gente vai começar a falar um pouco a respeito do motorzinho que a gente vai usar aqui. O motor que a gente vai usar aqui é esse motorzinho velho aqui ó, de tanquinho que eu comprei no ferro velho. É um motor de 3 quartos de CV e aparentemente não é um motor tão velho, tá pessoal? Ele tinha uma parte derretida aqui ó, eu tirei, ele tá funcionando muitíssimo bem e eu vou usar nesse projetinho aqui. Vou prender ele aqui pra depois a gente dar a continuação. Não gostei dessa balançada que ele tá dando aqui não ó. Vou ter que colocar alguma coisa aqui de suporte pra ele não ficar balançando assim. Já arrumei, vou arredondar e vou colar aqui, ele vai apoiar aqui embaixo. Agora sim, tá apoiadinho não vai ficar balançando. Cortezinho aí, um calcinho pra ele ficar bem apoiado aí ó. Então essa parte aqui tá ok, motor fixado. Agora a gente vai partir pra parte elétrica aqui, vou fazer a ligação dos fios e já volto aí te mostrando como tá ficando. Bom pessoal, já liguei aqui o fio, agora eu vou dar uma explicação pra vocês. Olha só, atrás desse motor aqui tem uma hélice. Eu poderia muito bem tirar ela, mas eu não vou tirar por quê? Porque como esse motor vai ser um motor que vai ficar ligado por muito tempo, então essa hélice aqui vai ajudar a refrigerar ainda mais o motor, ok? Então pra esse fio aqui não pegar na hélice, eu vou vir com ele aqui ó, vou introduzir aqui no parafuso, nesse espaço que tem aqui, passar aqui por baixo e pegar ele aqui ó. Aí esse fio aqui vai ficar assim. Pronto, agora peguei aqui, aqui eu vou vir agora e vou prender ele aqui embaixo ó. Vou prender ele aqui, lógico, dando uma certa folga, já que essa parte aqui, ela vai movimentar, então ela vai precisar de fio pra se movimentar, ok? Então vou prender assim ó. Não gostei disso aqui, eu vou tirar isso aqui. Pronto, essa parte aqui tá ok. Agora é o seguinte, agora eu tenho aqui ó, uma chavinha velha, como você observa não é nova, já foi usada, então essa chavinha aqui eu vou usar pra fazer aqui o interruptor de liga e desliga. Vou fazer primeiro aqui a caixinha pra ela ficar guardada dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou acertar agora e já volto. Vamos lá. 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 Bom, como você observa, olha só a posição que ele está girando, na posição ao contrário. Então, se você puder me ajudar, me ajude aí, e eu agradeço demais aí, como eu sempre falo, o YouTube é uma grande escola, aqui a gente aprende muito, e eu também quero aprender com vocês, tá legal? Pessoal, muito obrigado, forte abraço, espero vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Agora fique aí com mais uma visão aí do nosso ventiladorzinho, como ele ficou realmente. Tchau. 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 Tchau.